Era um sonho dantesco, o tombadilho, que das luzernas vermelha o brilho, em sangue a se banhar, tinir de ferros, estalar do açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar, negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas regam o sangue das mães, outras, moças, mas nuas, espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas, em ânsia e mago avance. Irrisse a orquestra, irônica, estridente, e da ronda fantástica a serpente, faz dou das espirais. Se o velho arqueja, se no chão resvala, ouvem-se gritos, o chicote estala, e voam mais e mais. Imagina você ser retirado dos laços da sua família e ser jogado dentro de um navio negreiro. Era nesse contexto que muitos africanos que foram escravizados no Brasil chegaram aqui. Essa viagem durava cerca de 30 a 40 dias e era um local totalmente sem luz, água e sem ventilação. Eles eram jogados num local onde ele não tinha noção de quem estava ao seu lado. Principalmente, antes de entrar no navio, eles tinham que dar várias voltas numa árvore chamada Baobá, e também conhecida como a árvore do esquecimento. Nessa árvore, eles tinham que deixar todo o seu passado ancestral e chegar no Brasil sem o seu próprio nome. Eles recebiam, geralmente, o nome do seu dono, o sobrenome de portugueses. Silva, Pereira, Silveira, todos esses nomes eram dados aos cativos. Dentro do navio negreiro, eles eram acorrentados nos pés e nos pescoços, e nele, eles muitas vezes ficavam sem comida. Na angústia de sobrevivência, muitos pulavam no mar e morriam afogados. Quando chegavam na costa brasileira e no porto, eles tinham um mercado de escravos, onde eles eram leiloados para ver quem é que pagava mais. Geralmente, eles passavam óleo no corpo deles para chamar mais a atenção dos músculos. Então, os africanos que eram mais fortes iam para as lavouras, começando de açúcar e depois de café, e as crianças e as mulheres iam para o âmbito doméstico, trabalhar como cozinheiras, amas de leite, e as crianças como páginas. Na cidade de Santos, pouco se fala sobre essa escravidão, já que ela foi uma escravidão mais urbana, e de senhores de poucos escravos, menos de 10 escravos por senhores. Mesmo assim, existiu uma concentração vasta de escravos em Santos. Foi no Porto de Santos, onde a sua fama se espalhou pelo mundo, falando que era o Porto da Morte ou o Porto Maldito. Mais ou menos em meados de 1880, onde a grande doença chamada febre amarela se alastrou pela cidade, já que a gente não tinha uma rede de esgotos. Aqui na cidade de Santos, os escravos, a maior parte deles, eram anunciados em jornais para serem amas de leite ou trabalhar aqui no Porto de Santos como carregador de café. A única forma de resistência que nós temos na documentação cientista é a formação dos quilombos, onde o quilombo mais famoso é o quilombo do Jabaquara, com o seu líder, Quintino de Lacerda. Santos, por ser até um reduto abolicionista também, se oportunizou três quilombos, principais quilombos, que foram já identificados. que é o quilombo do Jabaquara, o mais conhecido, o quilombo que é ali perto da Santa Casa, após o túnel, e o do Pai Felipe, que ficava no início da Avenida Ana Costa, e o do Santos Garrafão, que era um que ficava um pouco mais para o lado da ponta da praia. O quilombo do Jabaquara, mais conhecido, ele teve um grande desenvolvimento, porque quem foi colocado para organizá-lo e também tratar das questões de incorporar essa população escravizada, fugida, na cidade, foi Quintino de Lacerda. Por se tratar de um quilombo urbano, eles tinham uma relação muito estreita com a cidade. O que separava a cidade do quilombo é um morro. Então, os escravizados que chegavam aqui em Santos, eles se instalavam no quilombo do Jabaquara e eram absorvidos, principalmente, já no final do século XIX, eram absorvidos pela mão de obra portuária. Então, para uma população que durante 300 anos, 400 anos, viveu excluída de escolaridade, naquela época também, até brancos não negros também viviam a margem da escolaridade, mas a população negra, sem condições de alçar melhores condições de trabalho, ela foi incorporada pela mão de obra portuária. Então, eu costumo falar que o porto de Santos não seria porto de Santos se não tivesse, inicialmente, essa mão de obra escravizada e fugida, e logo depois, lógico, os braços dos imigrantes. Quintino de Lacerda, que organizava e fazia essa intermediação de trabalho, ele foi condecorado o major, então ele é conhecido como major Quintino de Lacerda, por conta de uma rebelião que aconteceu, e ele se colocou à disposição para combater essa rebelião, e ele teve esse título honorífico de major Quintino de Lacerda. Ele foi o primeiro vereador negro, em 1895 ele se tornou o primeiro vereador negro, mas, contrariando até aquele mito da cidade ser toda ela abolicionista, uma elite política da cidade foi contrária à eleição dele como vereador, tanto que ele obteve esse título de vereador somente na justiça. Então, ele durante anos trabalhou em prol, lógico, da comunidade e dessa população escravizada, e que depois se tornou liberta a partir de 88. Nós temos só, para rapidamente falar, do quilombo do Santos Garrafão, que era um português, que tinha um grande pedaço de terra, e lá ele também abrigava os escravizados, fugidos das fazendas, principalmente de café do interior de São Paulo. E o pai Felipe era um dissidente do quilombo do Jabaquara, e que é ali onde atualmente é a CET, e ali, anualmente, todo ano, chamava-se o pai Felipe de Santos Batuqueiro, e se faz o dia do samba em homenagem ao pai Felipe ali, tem uma grande celebração com o pessoal do samba da cidade, em homenagem ao pai Felipe. Música A Praça dos Andradas ficou muito conhecida, principalmente com os fotógrafos de lambe-lame durante a década de 60, e também os bichos-preguiças que aqui habitavam. Então, durante a década de 60, todo mundo podia visitar a Praça dos Andradas, porém, nem sempre foi assim. O local de praças de Santos sempre foi um local onde a elite podia participar de vários movimentos, de festas, conversas, enquanto o negro cientista não podia participar disso. No Código de Posturas, que era um documento da Prefeitura, mostrava um pouquinho dessa lei, onde qualquer tipo de manifestação cultural africana era proibida nesse local. Então, por exemplo, fazer uma festa com samba, uma roda de capoeira, ou até mesmo falar em um pouquinho mais alto era proibido. A Praça dos Andradas, ela foi construída em 1865, e também é considerada o primeiro jardim público de Santos. Antes disso, ela era apenas uma chácara, onde era um lugar de passagem. Caso o africano escravizado estivesse na praça, ou na Praça Mauá, ou na Praça dos Andradas, e estivesse fazendo qualquer manifestação, como uma capoeira, ele corria o risco de levar 25 açoites e também podia ficar preso durante 24 horas. Já na Praça Mauá, também tinha a presença do negro em Santos, porém, não era de sociabilidade, era de trabalho. Como não tinha nenhum teatro em Santos, a Praça Mauá serviu de um local de espetáculos, porém, não tinha cadeiras. Então, quem fazia esse trajeto de transporte com as cadeiras era o africano escravizado. A Praça Mauá, é o africano escravizado. A Praça Mauá, Obrigado.